1 ovo, 5 gramas de psyllium, 5 gramas de farinha de coco, e agora eu vou bater tudo isso muito bem com um garfo. Quem não tiver psyllium, pode trocar as 5 gramas de psyllium por 5 gramas de farinha de linhaça dourada, eu não coloquei sal, mas se vocês quiserem pode pôr. Em uma frigideira eu vou colocar um fiozinho de azeite, agora eu vou colocar minha crepioca aqui na frigideira, é uma crepioca feita com farinha de coco que não vai polvilho e nem vai tapioca, então é uma crepioca falsa, mas fica deliciosa, é low carb e fica sensacional, não fica nada a dever aquela crepioca feita com tapioca, e vocês podem experimentar fazer que é muito simples, fácil de fazer e fica uma delícia. Já deixa um like para mim aqui neste vídeo, subscreva o meu canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todos os meus vídeos de artesanato e culinária, se for novo aqui no meu canal seja muito bem vindo. E vamos agora fazer aqui crepioca falsa com farinha de coco para comer de manhã com o recheio que vocês mais gostarem, pode colocar coco ralado, pode colocar leite condensado low carb, pode colocar queijo, pode colocar presunto, pode colocar o recheio que mais gostarem, mais gostarem de comer qualquer crepioca de vocês, vocês podem colocar nessa crepioca low carb aqui. Agora é só deixar fritar bem de um lado, depois quando tiver fritinha de um lado, virar a crepioca e rechear com o recheio da sua preferência. Agora eu coloquei aqui na minha crepioca, eu coloquei queijo, duas fatias de queijo e coloquei também uma fatia aqui de peito de peru. Agora eu vou deixar um pouquinho assim para derreter o meu queijo, vou dobrar ela aqui e deixar só mais um pouquinho aqui e já está pronta essa crepioca deliciosa e fácil de fazer. Aqui está a minha crepioca low carb, sem polvilho, feita com farinha de coco e o meu cafezinho. E esse vai ser o meu café da manhã de hoje low carb, super simples, super rápido de fazer, em alternativa ao ovo. Se você não quiser comer ovo todos os dias no café da manhã, você pode fazer essa deliciosa crepioca. Pode pôr outros recheios, eu pus queijo e peito de peru, mas vocês podem colocar outro recheio se vocês quiserem, com um cafezinho preto sem açúcar. Sensacional aqui a minha crepioca low carb, deliciosa, fácil de fazer. Este foi a minha sugestão de café da manhã de hoje aqui no meu canal Luzia Souza Vida Low Carb. Não se esqueça de deixar o like para mim e dar uma olhada nos meus outros vídeos. Se vocês gostam de rocambole, se vocês gostam de salame de chocolate, se vocês gostam de bolo, se vocês gostam de torta, se vocês gostam de várias sobremesas deliciosas, donuts, cookies e inúmeras sobremesas aí deliciosas, tem aí no meu canal e são todas low carb. Eu tenho sobremesa também tradicional, de antes de eu começar a fazer alimentação low carb, mas desde que eu comecei a fazer alimentação low carb, as minhas receitas, as minhas sobremesas, são todas low carbs. Diabético, podem comer e vocês podem comer que não engorda. Só não exagerem porque exagero não é bom para nada nesta vida. Um beijinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.